Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amores, hoje eu quero mostrar para vocês o que eu fiz ontem à noite. Ontem tivemos uma chuva aqui muito, muito forte e, gente, eu havia acabado de regar as suculentas. Acontece muito comigo de eu regar e chover logo em seguida. Parece que eu pressinto que as plantas precisam de água porque está muito calor e chove. Então, o que acontece? Eu precisava retirar algumas suculentas dos caules. Por quê? Porque eu quero fazer uns arranjinhos e, assim, tinha muita planta ali ocupando espaço, crescendo muito e já precisando de decapitação. Então, eu cortei muita planta debaixo de chuva mesmo, por isso eu não gravei para vocês, tá? Era à noite, era por volta de umas nove da noite, eu estava ali cortando as suculentas. Nós estamos na lua nova e eu não me preocupei, assim, em... Como que eu falo para vocês? Com a lua, porque a intenção não é ter inúmeros bebês, tá? Para mim, a lua crescente faz a brotação mais intensa. Eu estou mais focada mesmo no corte para liberar espaço, mas, mesmo assim, eu deixei ali os caules. Vamos ver o que dá, porque foi tudo meio às pressas. Aqui eu cortei a mauna brasileira, temos eônio. E, gente, estavam molhadinhos, tá? Aqui, Golden Glow, várias e várias e várias plantas aqui. E está chovendo desde então e, agora, eu vou mostrar para vocês as plantas lá fora um pouquinho, porque eu sei que vocês amam ver as plantas na chuva. Gente, essas daqui também eu cortei, tá? Nossa, mas tem bastante mesmo. Eu vou ter muito trabalho para plantá-las agora, essa semana. Tem mais essas daqui e eu ia cortar esse e acabei desistindo, porque está uma fofurinha, então vou deixar. Aqui, olha, eu passei aquelas que eu plantei, que eu falei para vocês em outro vídeo e eu não mostrei. Mas, agora, vamos para a chuva. Gente, olha o meu sombrito todo arregaçado, rasgado, com a ventania que foi ontem à noite. Se chover granizo, está perdido, porque está cheio de buraco, ele pesou ali. Olha, está pesado com a chuva, mas vamos acreditar que não vai chover granizo, não. Deixa eu pegar o meu guardar-chuva aqui. Bom, já peço para você que é novo ou nova aqui, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, assim você receberá os vídeos novos. Por favor, compartilha e, por favor, deixe o seu like, que é muito importante para o nosso vídeo. Por favor, já deixa no começo, porque depois, provavelmente, você vai esquecer. Amores, olha só a parte de cima ali. Essas plantas estavam todas na minha área, porque eu já estava mexendo ali na parte mais judiada e acabou que eu passei tudo para cá, mas eu mostrei para vocês em detalhes também. Amores, as mandalas estão, algumas vermelhas, outras apenas com a borda e chuva nelas. Chuva que Deus dá, amores. Essas daqui são mandalas também, mas estão estioladas, estão com coxonilha, porque não estavam recebendo luz adequada, muito menos ventilação ali na minha área. Olha, muita chuva aqui mesmo, amores. Nossa, se vocês vissem ontem o tamanho do trovão, eu assustei demais. Quase caí da cama, para ser bem sincera. E, assim, era um trovão contínuo, sabe? Uma coisa muito forte. E eu fiquei um pouco assustada e vim ver se não era graniz. Graças a Deus, não era. E hoje ainda fui caminhar embaixo de chuva, gente. Estou empenhada. Bom, vocês que estão perguntando aí nos vídeos se eu estou melhor, eu agradeço de todo o meu coração. Sim, eu estou muito, muito melhor. Graças a Deus, eu sempre escolho estar bem, sabe? Só às vezes, algumas vezes, a gente fica engatilhado, sabe? E vem uma tristezinha, mas isso logo passa. Eu sou uma pessoa que... Eu pinto o meu dia, sabe? O dia tem a cor que eu pinto, então eu vou pintá-lo sempre com cores coloridas, porque eu não quero dias de escuridão. Eu quero muito, muito, muito continuar a minha vida sempre na luta, sempre por melhorias. E eu agradeço vocês de todo o meu coração. E, breve, eu vou trazer outro vídeo para vocês. Eu havia feito um vídeo de agradecimento e falando algumas questões que foram abordadas no vídeo anterior, mas acabou que eu fiquei dois dias editando o vídeo e acabou que não deu certo, gente. Tive um trabalho danado para editar o vídeo, para gravar. E acontece que dava erro no aplicativo, apagava tudo, voltava, editava de novo. Depois de dois dias, consegui editar por completo. Aí, coloco o vídeo no YouTube, assisto o vídeo todo, tudo certo. Na hora de colocar a descrição, de colocar tudo certinho, o que acontece? O vídeo começa a ficar com a imagem ruim. Meu marido fala para mim assim, não é para soltar esse vídeo, então deixa para lá. Mas, como eu sou teimosa para caramba, eu pedi para ele passar o vídeo para mim. Como o nosso computador ainda está estragado, ele passou para o celular dele e depois ele me passou por Bluetooth. Mas, gente, não deu certo. Quando eu taquei o vídeo no editor para corrigir a imagem, o que acontece? O vídeo fica totalmente inassistível. Estava muito escuro, muito estranho mesmo. Isso nunca aconteceu em outros vídeos. E ele estava repleto de... Como que eu falo para vocês? A imagem ficava desfocando. Desfocando o tempo todo. A minha voz se perdia por completo. E acabou que eu desisti desse vídeo. Acho que meu marido tinha razão. Não era para ser. Não vou tentar novamente. Vou excluí-lo de lá do YouTube e vou gravar outro assim que possível. Se vocês quiserem, é lógico, porque às vezes vocês não querem saber dessas partes aí, né? Da vida da gente, da rotina da gente. Lembrando que eu só falei a respeito porque a maioria aqui me pedia muito para saber como foi o meu início com suculentas. Então, amores, não tive como terminar o vídeo, né? Ontem, mas estou aqui continuando com vocês. Está muito escuro, muito escuro mesmo. Muita chuva, mas está bom, né, gente? Graças a Deus que está chovendo. As plantas necessitam, né? De uma boa dose de rega. As plantas como cafezais, lavouras. Espero em Deus que a chuva seja calma, seja bem tranquila em todos os estados, porque assim aproveita, né? Assim a gente não fica com medo, assim não temos perdas e assim tudo fica perfeito e maravilhoso. Olha, amores, o emaranhado de hastes que temos aqui nesses agavoides. Vou tentar plantar as sementes. Confesso que já tentei uma vez, mas não consegui. Aliás, brotou, brotou muita. Mas sabe quando brota muita plantinha e você não consegue dar continuidade? Porque elas cresceram, ficaram com uma raiz enorme. E quando eu passei para um vazinho, infelizmente partiram todas. Bom, amores, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu estou muito feliz com a receptividade de vocês aqui nos vídeos. Estou muito feliz com o apoio. Estou muito feliz que vocês estão me ajudando aqui, né? Na visibilidade, nos likes, nos comentários. Gratidão mesmo de coração. Espero em Deus retribuir aqui para vocês com conteúdos semanais. Espero também continuar aqui a contar um pouco da minha história. Claro que eu não posso contar tudo, 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 né? Porque é uma coisa muito triste e vocês merecem apenas alegria. Mas eu já comecei, então eu vou dar continuidade em alguns assuntos. Aqui, olha, já ia esquecendo de mostrar para vocês, está muita bagunça aqui, porque eu estou levando essas plantas para a feira da cidade vizinha. Aqui são decapitações e, tipo, cortei, né, as plantas para brotar. Aqui, olha, está brotando tudo, graças a Deus. Aqui mais um emaranhado de bagunça. Olha, gente, que lindo, perfeito, né? Preciso retirar os matos. E, gente, como eu gosto de gravar esse tipo de vídeo, mostrando todas juntas, aqui é uma parte que eu passei aqui para baixo, que estava lá em cima, né? Mais decapitação. Como eu falo para vocês, eu mantenho o caule no local ou nas proximidades. E, olha, está até que bem bonitinho, né? Benza a Deus. E, gente, foca na prosperidade, que tudo dará muito certo. Essa bagunça aqui também está com muitos caules decapitados, porque eu estou reformando, né? Eu não estou gravando as reformas, mas eu estou reformando tudinho, porque eu quero dar continuidade nos vídeos, né? Nos conteúdos. E eu preciso que as minhas plantas fiquem lindas para mostrar aqui para vocês. Olha, aqui a parte das orquídeas. No final do ano, eu pretendo, se Deus abençoar, pintar esse muro aqui, porque a gente pintou uma vez, mas já saiu tudo, né? E queremos pintar novamente. E olha só como as plantas ficam lindas na chuva, gente. Só tem um porém. Elas crescem absurdamente, como é o caso dessa daqui, que eu falei em um vídeo para vocês, que era aquários laranja, mas não sei não, viu, gente? Está parecendo a Alma Wilson, né? Sei lá. Está muito assim, cheio de frufru. Olha, gente, preciso trocar alguns paletes dessas bancadas, porque os paletes estão apodrecendo. Mas, aos poucos, a gente vai fazendo as coisas. Nossa, as galinhas da vizinha hoje estão... Está que está, viu? Está tudo doidona. Ai, meu Deus do céu. E, gente, olha que fofas. Estão bem fofas, né? Graças a Deus. Aqui, essas mandalas estioladas, que estavam ali na parte de cima. Aqui, temos uma meliante, uma lesma gigante, comendo a mandala. Minha filha de Deus, pelo amor do pai, não come a mandala. Gente, essas bichinhas são muito espertas. Elas não comem plantas simples. Só vão nas plantas caras. Por que será, hein? Santo pai. Bom, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos dar continuidade aqui semanalmente nos vídeos. Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.